E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World for Craft e hoje a gente vai falar do tão esperado Xamã em Huntsman. Certo, como vocês viram no último vídeo de Elemental, ele também funciona com Maelstrom, tá? Então ele tem, tá vendo aqui a barrinha de Mana e em cima a barrinha de Maelstrom. Então a gente vai ter Skills que geram esse Maelstrom e Skills que gastam esse Maelstrom, tá? Ou coisas que geram e coisas que gastam. Então vamos já às mudanças básicas porque esse aqui mudou Bagarai, tá? Primeiro, a gente vai ter duas Skills, bases, até tipo três, mas vamos trocar esse talento aqui pra não foder, tá? Está tirando que não pode trocar aqui. Ah, Blizzard. Pronto. É, vamos trocar, é isso. Então, a gente tem, primeiro, Rock Biter, tá? Então a gente vai ter batidas que geram e bufam sua arma e batidas que gastam Maelstrom. Então a gente tem primeiro, Rock Biter, que vai ser o quê? Um negócio que você dá uma porradinha, uma marretada, e você não precisa marretar o microfone, né? Beleza. E vamos tirar isso aqui. Que você gera 18 de Maelstrom. Então você dá uma porrada no bicho, tá vendo? E você gera Maelstrom. Simples, acabou. Não tem nada mais simples que isso, tá? E a gente também, o Flametangue, que agora você solta e você bufa sua arma, tá vendo? Que aí seus ataques podem, seus ataques vão dar um dano de fogo além do que eles normalmente fazem, certo? Vamos tirar buff pra não confundir cabeça aqui das pessoas, ok? Então a gente tem um gerador de Maelstrom e um que bufa a gente. Então é uma coisa que você tem que deixar no caso 100% de uptime. Você solta o Flametangue, fica batendo, tá? E aí você tem que deixar aqui, tá vendo? Aí depois, é 10 segundos e ele fica 16. Você tem que deixar 100% up, ok? Aí ó, falta 5 segundos, você solta de novo e mantém ele. Super simples. Tá vendo que aqui, diferente, a gente tem 150 de Maelstrom, tá? E a diferença é que agora o Storm Strike, ele gasta 40 de Maelstrom. Lembra que antes não, era o mais que você soltava no cooldown. Agora não, ele tem 14 segundos de cooldown e ele gasta 40 de Maelstrom. Então você solta, frá, tá vendo? Você bate com as duas armas, a animação, lembrando que as animações também mudaram. Então de novo, isso, tá? A gente vai falar sobre esse proc já já. E a gente tem também o Lava Lash, que também antes tinha cooldown, agora não tem, só que ele gasta 30 de Maelstrom. Então esse é o nosso, aspas, filler, tá vendo? Gasta Maelstrom, gasta Maelstrom, gasta Maelstrom, gasta Maelstrom, tá certo? Super simples. O nosso Lightning Bolt, a gente não, a gente não gasta mais, ó. Ele é mais que o que você simplesmente pode soltar à vontade, não gera e nem gasta Maelstrom, ok? Super simples. E a gente tem também uma skill de AOE, que é o nosso Crash Lightning, que toda vez que você solta, ele bate na pessoa e na pessoa do lado, tá? Ele vai bater em duas outras pessoas, dois ou mais altos que estiverem na sua frente, tá? E esses caras vão ser eletrocutados, ok? Aí fazendo com que o meu Storm Strike e Lava Lash, ó, tá vendo? Eletrocutou. Aí meu Storm Strike também pega aqui, opa, e meu Lava Lash também, tá vendo? Enquanto eu tiver esse buff aqui, ó, tá vendo? Ó, de novo, batendo as pessoas, duas ou mais pessoas, faz com que o meu Storm Strike e Lava Lash bate em todo mundo na frente, certo? Super simples. Aqui proca muita coisa, gente, eu vou tirar pra não confundir, calma, vamos com calma, ok? Aqui vai chover proc. Então a gente tem esse... Ah, e o outro, desculpa, o Frost Band é o seu kit de Slow. Então o que que você faz? Não é uma... você não tem Frost Shock, tá? Então o que que você tem? Você tem o Frost Band, que você no momento que solta, você vai dar um hit de gelo, e por agora todos os seus ataques milis vão fazer a pessoa mais lenta em 50%. Todos, ó lá. Tô batendo, tá deixando lento. De novo, não tem cooldown. Então você pode ficar recolocando isso na sua arma, não tem necessidade nenhuma, tá? Você solta uma vez e deixa aquele buff ali, certo? Fora isso, a gente tem o Astral Shift, que virou padrão agora dos xamãs, tá? Tipo, deixa do... aqui tem o enhancement. E a grande mudança, especialmente pro PVP, a gente tem o Healing Surge, que lembra que era o... que é o riozinho, certo? Tá vendo que eu casto? E eu gasto mana pra caceta, ok? Só que qual é a diferença? Se eu tiver 20 de Maelstrom... Ó lá, 20. Eu... Solto instantâneo. Eu gasto 20 de Maelstrom e saio instantâneo. A mana ainda gasta, ok? A mana ainda gasta. Só que ele sai instantâneo. Então, se eu tiver 20 de Maelstrom, não é tipo 18, solta mais rápido. Não. É 0 ou 20. Menos que 20, vai castar igual. E 20 sai instantâneo. Certo? Simples assim. Legal. O que mais a gente tem? Os lobos agora, eles não recebem... Lembrando que os lobos não recebem Movement Imperium Effects, eles não podem parar os lobos. E toda vez que eles atacam, eles geram 5 de Maelstrom também. Eu não vou soltar eles agora, porque eu já vou explicar uma outra coisa deles, daí eu solto eles depois, ok? Antes de a gente ir mais longe. E agora a gente tem as passivas do Shaman Enhancement, que são... Ah, outra. Spirit Walk. Tá? Você tem agora a Independente. É 1 minuto. Solta tudo que você tem de Slow, Roots, etc. E você ganha 60% de Movement Speed com 1 minuto de cooldown. Agora virou base. E a gente tem aqui umas passivas interessantes. O que que tem? Número 1. Ah, desculpa. Primeiro eu vou falar as passivas, depois a Master. Número 1. O Stormbringer. Toda vez que eu bato com a minha Main Hand, lembrando que o Auto Attack faz assim, Main Hand, a minha, no caso a Doomhammer aqui, ok? Minha mamão principal, eu tenho 7% de chance de resetar o cooldown do Storm Strike e fazer com que meu próximo Storm Strike gaste 50% a menos de Maelstrom e não gaste cooldown. Então, por exemplo, tá? Eu vou bater e vou gerar Maelstrom. Olha lá. Eu vou esperar. Quando ficar aquele raiozinho na minha cavalo, tá vendo? Deixa eu soltar o Storm Strike. Soltei. Tá vendo? Aí. Resetou o cooldown. Daí eu solto uma vez por metade do custo e outra vez porque é o normal. Tá? Então eu tenho 7% de chance de acontecer isso. Certo? 7% de chance da minha Main Hand. Não é de qualquer melee, é da minha Main Hand. Legal. A gente tem o Storm Lash. Esse é importante, importante, importante. O que acontece? Enquanto as minhas armas estiverem buffadas, ou seja, quando elas estiverem com o meu Flame Tang, ou com o meu Frost Band, tá? Porque, ó, o 2 eu buffo minha arma de fogo. E meu 5 eu buffo a arma de gelo. Não importa qual. Enquanto eu estiver com o buff, eu tenho uma chance dos meus ataques darem Storm Lash, é um buff, pra até 3 caras da raid ou do grupo. Por 8 segundos. Inclusive eu mesmo. Se eu estiver sozinho, pode dar pra mim. Ok? Então vamos lá. Fazendo com que os meus auto-ataques, os meus ataques, e tudo, todas as skills, magias que eu solte, tem que dar um dano adicional de natureza. Então, por exemplo, vou buffar minha arma. Procou. Tá vendo? Tudo que eu solto agora, sai um dano a mais. Eu solto, ó. Tudo que eu solto sai um dano a mais de magia. Tá vendo que solta 2 danos? Ó, 41 mais 12. 41 mais 12. 14. Esse é esse dano do Storm Lash. E isso vai pra outras pessoas no meu grupo também. É uma coisa que eu buffo, eu e minha raid. Se eu estiver sozinho, funciona. Se eu estiver no grupo, funciona. Se eu estiver numa raid, funciona. Ok? Simples. E funciona pra mage, pra warlock, porque se eles soltarem magias, também funcionam. Ok? E detalhe. Como é número de magias, quanto mais número de magias ela der, melhor. Então se você tiver 2 alvos, um que solta magias lentas e fortes e um que solta magia rápida e fraca, o que é rápida e fraca é melhor. Não que você defina, mas é o número de skills que vai definir o que é melhor, mas é aleatório. E a gente tem o clássico Wind Fury, que é a minha main hand. Minha main hand. Pode dar 2 ataques extras, de que vamos arredondar 15 mil de dano físico. Então além de dar 1 dano, solta 2. Desculpa. Além de dar 1 dano, dá 3. Normal mais 2 Wind Furies. Certo? Bacana. E a gente tem a nossa Master, que mudou um pouquinho. O que que faz? Eu aumento a chance de procar o Stormbringer e o Wind Fury. Não o Stormlash. O Stormlash é aquele que buffa os amiguinhos. Não, não, não. O meu Master aumenta a chance de eu soltar o Stormbringer e o Wind Fury. Em, no caso aqui, 2%. E aumenta todo o dano de Fire, Frost e Nature, Fogo, Gelo e Natureza, em 30% também aumenta com a Master. Então, a Master não é só aumento do dano. Ele aumenta a chance de proc também. E a gente tem o Maelstrom Apple, que antes era aquele negócio que você estacava 5 vezes, ou até 5 vezes, e soltava uma magia instantânea, ou mais rápida, dependendo de quando você soltasse. Agora não. Isso faz com que meus auto-ataques e Wind Fury ataques gerem Maelstrom. Então, diferente do elemental, que você tem que soltar magia para gerar Maelstrom, se você só deixar atacando, isso, erra mesmo. Isso, erra mesmo. Aqui, vamos jogar, vai atrás, ó. Tá vendo que eu tô gerando Maelstrom simplesmente por bater, tá vendo? 82, 87, 92, tá vendo? E Wind Fury é a mesma coisa. Se eu bato com a arma e dar Wind Fury, são 15 que eu gero. A da arma é mais 10. O 5 da arma é mais 10 de cada hit. Certo? Maravilha, né? Bacana. E o que mais? E agora a gente vai falar sobre o proc da arma padrão, o que é ele que vem, ok? Lembrando que a Doomhammer, você ganha uma arma, mas ela gera uma outra de lava e as duas mudam aparentemente. O que é esse Doom Indies? No momento que eu uso isso, por 6 segundos, lembrando que isso mudou, era 400, foi pra 200, ok? É 1 minuto de cooldown. Quando eu clico esse Doom Indies, por 6 segundos, todos os meus ataques vão procurar o Wind Fury. E, além disso, o dano do Wind Fury vai aumentar em 200%, no caso, 3 vezes. Ok? Vamos testar isso aqui. Então, ó. Vamos gastar o meu Maelstrom. Vamos gastar isso aqui. Vamos gastar isso aqui. Ó, gastei o meu Maelstrom, certo? Bacana. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos no dummy aqui pra não errar, porque tá enchendo o saco a gente errando, tá? Esquece o dano. Esquece um pouquinho o dano, porque a gente tá com o dano 90 pra... o dummy 90 pra gente não errar, pra ver o quanto gera de Maelstrom. Então, ó. Tô batendo. 5. Se eu clicar o do Wind Fury, ó. Ó, Wind Fury, Wind Fury, Wind Fury, Wind Fury. Isso é só meu auto-ataque. No momento que eu clico na skill, também gasta. Então, por 6 segundos, você vê que solta todos os ataques, soltam Wind Fury, e esse Wind Fury bate 3 vezes mais. Certo? E é 1 minuto de cooldown. Muito massa isso aqui. Algumas outras coisas que a gente pode falar da arma, que são interessantes, é esse aqui, porque vocês vão ver independente, só pra você não falar, nossa, mudou, Ricardo. Não é a arma que faz isso. Quando eu solto o meu lobo, o meu artefato muda os meus lobos para fogo, gelo ou raio. Dependendo de cada um desses, vai fazer uma coisa. Então, um bate em área, um bate mais em single target, e você não escolhe. É aleatório. Cada um vai ganhando uma habilidade a mais. Ok? Tem um que solta um tornadinho do Lava Lash. Tudo isso que, se eu não estiver explicando, é o artefato que solta. Ok? De padrão é isso. De padrão é basicamente isso. Beleza, agora vamos para os nossos talentos. Os talentos também mudaram drasticamente. Drasticamente. A primeira arma... Gente, que saco. Eu vou explicar aqui dentro. A primeira linha é super simples. A gente tem o Wind Song, no momento que eu clico isso aqui, vamos colocar esse negócio aqui, eu vou soltar 45 segundos de cooldown, é um novo ataque, ok? Que eu solto, e aumento o meu attack speed, em 35%. Então, de novo. Vamos bater aqui. Sai do lobo. Isso. Cliquei, eu dou um hit, e eu bato 35% mais rápido. Está vendo? Não fiz nada. Eu só soltei aquele skill. 45 segundos de cooldown, e eu solto isso. Está vendo que está... Está trocando várias coisas, e eu não estou fazendo nada. É isso, tá? Mas eu ataco 35% mais rápido. Bacana? Bacana. Além disso, a gente tem o Hot Hand, que os meus ataques milis com... É... Está no cooldown. Meus ataques com o Flametangue, quando o meu foguinho estiver ativo, faz com que o meu Lava Lash, tá? Tenha uma chance de fazer o meu Lava Lash, custar 0 de Maelstrom, e dar o dobro de dano. É uma chance. Então... Tá, eu estou... Eu sei, Blizzard. Você me espera... Eu só quero colocar o talento. Muito obrigado. Tá? Esse negócio de talento, tem um negócio para trocar aqui fora, mas eu gastei. Então, por exemplo, vou bufar minha arma. Buffei. Ok? Agora, na hora que... Aí, procou. Meu Lava Lash gasta 0, e deu o dobro de dano. Lava Lash normal, Lava Lash normal. Os meus auto-ataques, tem chance de procar o meu Lava Lash. Buffei de novo, que vai acabar. Tá vendo? É uma chance. Enquanto o seu Flametangue tiver... Tiver... Sua arma tiver com fogo. É uma chance. Tá? Super simples. Aqui é um cooldown de certeza, aqui é uma chance, e aqui, mesma coisa, você troca o Rockbiter. Lembrando que a gente viu que o Rockbiter, o nosso 1, aquele... A marretinha de terra, não tinha cooldown, e gerava 18 de Maelstrom. Agora muda um pouquinho. Agora você tem cooldown, é 5 segundos de cooldown. 5 segundos de cooldown. Só que o que ele faz? Além de bater mais, bem mais, você bufa sua arma por 10 segundos. Que faz o quê? 10% a mais de crítico, e todo o dano a mais por 5%. Então, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado com quando que você solta isso, pra não ficar spamando, pra não ficar sem. Então, você gera mais Maelstrom, tá vendo? só que você bufa sua arma se dá 5% a mais de dano, e você tem chance de crítico. Só que, querendo ou não, se você souber fazer a ordemzinha, você não fica sem cooldown, tá? Você não... Você não fica sem fazer nada, você sempre tem isso aqui. Então, o cooldown dessa... dessa... dessa skill não é tanta coisa não, principalmente porque ele gera mais Maelstrom, não é um problema, tá? Mas lembrando que ele bate mais, e ele dá esse buff de crítico e dano, e todo o dano que você dá. Fora isso, a gente tem a linha do... do... blá, 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 né? Do 30, desculpa, que você solta... Aqui é a nossa linha de movimentação também. O totem a gente já viu do elemental que você coloca lá na frente, todo mundo que passa anda 60% mais rápido. A gente tem o rainfall, que é como se fosse um healing rain, tá? O que você faz? Você solta numa área, ok, vamos lá, você solta numa área, tá? E ele vai ficar 6 segundos, desculpa, 10 segundos. E o storm strike, o lava last, vão estender essa área por 3 segundos, até 30. É o que o heal, é o que as pessoas tinham antes, tá? Que você soltava a área do healing rain e você ficava batendo pra manter essa área. Tá vendo? Tá vendo, ó? 10 segundos, aumenta pra... volta pra 10, vai pra 11, tá? E eu vou mantendo aquele buff ali. Enquanto isso, não só eu, como todo mundo aqui dentro dessa área vai receber heal. Tá vendo? Ó lá. Agora, acabou. Agora vai acabar, tá vendo? Meu rainfall está ativo. Super simples, é um cooldown que você pode usar pra batalhas que você não vai se mexer. PVP é um pouco complicado, mas dá pra usar, tá? Se a outra pessoa não sair. E a gente tem o... O Feral Lunge que é muito legal. É super simples. Quero chegar no adversário e você... Pra quem joga Heroes of the Storm conhece. Pra quem joga Heroes of the Storm conhece o barulho. É a voadinha do Regar. 30 segundos de cooldown você voa na cara do cara e você dá um dano. E você não precisa estar em forma de lobo. Você vê que ele vira o lobo, bate e desvira. Tá? Se você estiver no lobo, tanto faz. Mas tem um... Tem um range mínimo. Você não pode estar do lado do bicho e usar, tá vendo? É 8 a 25 Jardas. E lembrando, 25 Jardas é longe. Ok? Então, aqui você pode usar e... Bacana? É só pra você chegar. Simples. É só pra você chegar. Aqui é a nossa linha de CC. Como vocês já viram, a gente tem o Totem de Stam, o Totem de Roots que prende o cara no chão e o Voodoo, o Rex em área. Não vamos entrar nessa... Nisso aqui porque a gente já viu. Na linha dos 60 a gente tem também o Ancestral Swiftens que o Elemental tem que aumenta 10% de aceleração. Base, passivo, simples de entender. A gente tem o Lightning Shield que... Pra quem já jogou de Ancestral lembra dessa skill, é simplesmente um shield que você solta. Ele fica uma hora e tem chance de dar 12 mil de dano toda vez que eu dou dano ou tomo dano. Não é só quando eu tomo dano. Ok? Lembra que tinha um talento que... Uma passiva que mudava e a mesma coisa. Toda vez que eu dou dano... Pode dar dano, tá? Isso. Ele tem chance de procar. É a Dora da Mise. Não procou. Ainda nada. Ainda nada. Vamos acelerar o processo. 22. Ali, procou. O raiozinho. Pronto. Ouviu o raiozinho. De novo, 13 mil. Ok? Simples. Nada mais simples que isso. Quando você toma dano ou quando você dá dano, você tem chance de procar esse 12 mil de dano de natureza. Lembrando que aumenta a sua massa. Plá, 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 plá. Hailstorm. Super simples também. O seu Frost Band. Aquele gelinho. Além do que ele faz normalmente, ele faz com que você dê um dano adicional de gelo. Então, você pode bufar sua arma com fogo e gelo. E aí, o que você faz? Toda vez que você bate, você dá dano de fogo e gelo a mais. Olha lá. Tá vendo? Agora você dá 3 danos quando você bate. Olha lá. Porque é o seu ataque normal mais o fogo mais o gelo. Tá vendo? De novo. Bufei. E bufei. E olha como sobe número aleatório. Não é uma coisa que sobe. Proca 72 coisas. Vamos chamar. É assim que eles querem que fique. Tá ligado? Porque lembrando que quando você tem uma chance, você fala assim, puta, mas tem horas que não acontece. Mas quando você tem 7, 8, 9 coisas que procam, e vem toda hora vai procar alguma coisa. Meio que é esse o intuito da Blizzard com o Chamanha nessa metida agora. Beleza. A gente tem na linha do 75, o Empowered Storm Lash. Lembrando que o Storm Lash é aquela que você bufa você e mais 3 alvos, desculpa, até 3 alvos na raid incluindo você, pra darem dano de natureza. Aqui você vai 1 a mais, vai pra 4 pessoas. E esse dano 20% a mais. Super simples. Super simples. Então você vê aqui, desculpa, foi pra 3, é 3 com talento, mal o meu. Até 2 alvos, você e mais 1, e com aquele talento é você e mais 2 ou 3 pessoas. Lembrando que isso aqui tem grande chance, isso aqui dá pra não pegar em você. É muito raro, mas eu já vi não pegar em você. Então é 2 pessoas da raid. Outra coisa, o Overcharge, aí você volta um pouquinho no tempo, tá? O que que vai acontecer? Agora o Lighting Bolt, ele tem 8 segundos de cooldown, tá? Só que o que acontece? Ele gasta até 60 de Maelstrom, só que ele dá um dano agradável. Como a gente viu, ele tava dando 7 mil de dano. 7 mil. Olha com esse talento, no 60 de Maelstrom. E 133 mil de dano. Então, é uma opção se você tiver alguma hora que você precisar bater longe, se você tiver problemas no PVP que você tá chegando na pessoa. Lembrando que é igual o Earth Shock do Elemental. Você gasta 0 até 60. Gasta 0, gasta 10, gasta 15, 17, 22, tanto faz. O máximo de dano é 60, o mínimo de dano é 0. Simplicíssimo. E a gente tem o Tempest, que o meu Stormbringer, que é aquele que reseta o cooldown do Stormstrike e faz com que ele gaste 50% a menos com mais com uma carga, ele solte duas vezes. Então, além de ele resetar uma vez, ele reseta duas. Então, tá vendo? Eu solto um Stormstrike, eu solto dois Stormstrikes e agora eu tenho o Stormstrike normal. Certo? Então, quando ele proca, você tem dois que custam 50% a menos e um que é normal, porque lembrando que quando ele reseta o cooldown, ele reseta o cooldown normal também. Então, esse aqui é bem massa, tá? Em questão do Stormstrike, que dá um dano agradável. No nível 90, é tipo a sua linha de Aue. Lembra que a gente tem aquele skill Crash Lighting que você solta e você dá raio em duas pessoas e suas skills de Lava Lash e Stormstrike batem em área na frente, ok? Bem, isso faz com que, além disso, quando você solta, fica um raio no chão, tá? A gente vai ver agora. Fica um raio... Gente, desculpa que tem que ficar entrando aqui, que eu... Tudo bem. Tá? Então, o que acontece? Quando eu soltar isso aqui, ó, fica um raio no chão. Além disso, as pessoas tomam um dano de raio. Tá vendo? Mesmo que eu não estiver perto, fica esse raio no chão que vai arregaçar as pessoas. Vamos tirar isso aqui. Isso é Proc, isso é Proc, tá? Isso aqui faz com que apareça essa área no chão que fica por 6 segundos. Além disso, a gente tem o Fury of Air, que esse é massa... Esse é tipo um negócio do Monk, o Rush and Jade Wind. É um negócio que você liga e desliga, tá? E você pode deixar ligado. O que vai acontecer? Você cria um Vortex em volta de você e ele vai ficar dando dano em todo mundo em volta, tá? Ele vai gastar 5 de Maelstrom mais 5 por segundo, tá? E ele vai dando Slow nas pessoas em 30%. Então, por exemplo, eu vou gerar Maelstrom aqui e eu vou ligar. Ó lá. Tá vendo? Tá ligado ali, tá vendo que ele gastou 5? 5. Tá ligado ainda. Eu estou dando dano e Slow nas pessoas. Ó, se eu ficar aqui, vai pegando os dois, tá vendo? Tá vendo? E fica ali. Não tem pressa nenhuma. E a hora que eu quiser, eu posso clicar de novo o negócio pra desligar e aí ele vai desligar o raiozinho como eu posso de novo ligar e de novo desligar. É muito nice, tanto a animação quanto o que ele faz. Lembrando que dá Slow também, ok? Não é só... Ah, saiu de combate. Não é só... O dano, desculpa. E a gente tem aqui... Hum... Pra quem joga Heroes of the Storm, isso aqui vai ser muito interessante. Gente, sabe o Troll do Heroes of the Storm? Sabe o Ultimate dele? Vocês lembram que é aquele negócio aqui no chão? Vamos lá. Vamos soltar em algum bicho? Vamos soltar em algum bicho? Porque empurra a pessoa pra longe. Tá? Vamos soltar em algum bicho. Vamos soltar em algum bicho. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Tem um bicho aqui embaixo. Olha que legal. Ó. Não, esse é um tigre amiguinho. É tão legal não achar bicho quando você quer, né? Aqui. Olha que legal. Você chega e lembrando que ele solta na sua frente. Ó. Prá! Nice, né? É igual o Ultimate do Troll. É isso. Tá? Empurra as pessoas pra longe. Se a pessoa estiver castando, ela vai ser empurrada pra longe. Pra longe, não. Ela dá um pulinho pra trás. Vai resumindo. Não é tipo, nossa, o nego voa pra longe. Não. Tem 40 segundos de cooldown, dá 240 de dano. Isso aqui é dano físico, tá? Aqui 200, porque tava com o trinquete ligado. Dá dano físico, mas pega todo mundo nessa área. Lembrando que se você tiver com um alvo no cara, só que se o personagem tiver virado pra cá, ele vai na frente do personagem. Sempre na frente do personagem. Tomem cuidado com isso. Tá? Se tiver um dano assim, ele vai dar assim. Na diagonal. Ok? Só toma um pouquinho de cuidado com isso. Então fica parado na frente pra soltar. Olha pra cá pra soltar. Tá ligado? Ele dá na frente, do seu personagem. Tá. Na última linha, a gente tem o clássico, a Sennish. Tá? A diferença é que aqui você gera Maelstrom de 10 Maelstrom por segundo, além do que fazia. Faz seu auto-ataque e o Storm Strike virarem dano de vento e passa de armadura e fica 30 jardas. Eu não vou mostrar porque é a mesma coisa do Dry'nore, só que aqui você gera 10 de Maelstrom por segundo, por 15 segundos. Certo? Aí a gente tem Boulder Fist, tá? Você, lembrando que essa nossa habilidade, que é o, vamos colocar o Rockbiter, tá? O Rockbiter, além de ele fazer o que ele faz, ele, toda vez que você solta, você aumenta 8% da sua agilidade. 8% da sua agilidade. Isso aqui vai escalar bem mais quando você tiver mais agilidade lá na frente do jogo. Porque lembrando que porcentagem quanto você mais tem, mais ela dá. Então isso aqui é interessante. Talvez não no começo, possivelmente testável, mas no final é muito bacana, tá? E você pode ficar mantendo esse buff pra sempre. Porque toda vez que você solta seu Rockbiter por 10 segundos, com certeza você solta uma vez em 10 segundos sempre. E aí a gente tem o Earthen Spike, que também é uma coisa muito legalzinha, tá? Essa aqui a gente tem 30, 10 jardas, desculpa, 30 Maelstrom e 20 segundos de cooldown. Você solta uma coisa no chão e solta um espinho debaixo e esse espinho faz com que essa pessoa que recebeu o dano vai tomar 10% a mais de dano de Nature. Tá? Lembrando, é você, é o dano que você dá nessa pessoa em 10%, tá? Então, aqui ó, gerou, gerou, então aqui ó, mirou na pessoa e, pau! Aí ele vai tomar 10% de dano a mais de Nature do Xamã. Não é de todo mundo, é somente do Xamã. Ok? Super legal? Bacaninha, né? Esse é o novo Xamã Enhancement. Agora eu vou soltar os lobinhos pra vocês verem o que eles fazem, como eles são bonitinhos. Vamos soltar nesse demo aqui porque aqui ele tem uma pedra atrás. Tá? Olha que legal os lobinhos. Ó, tá vendo? Lobinho de fogo, lobinho de raio. Tá vendo que o lobinho de raio fica dando, aumenta o dano ali? Ó, bate aqui, ele tem chance de soltar isso aqui, aumenta o dano de 50% e o lovinho de fogo, além dele bater uma vez, ele dá um dano de fogo adicional. Certo? É só isso. E ele gera uma Elston. Nada demais. Super supimpa. Tá? Agora, eu queria fazer somente uma vez com vocês um negocinho bacana. O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou sentar o dedo no dummy. Tá? É isso que eu vou fazer. Eu só vou bater no dummy pra vocês verem o número de coisas que sobe no Shamanhance, o número de... E quanto número sobe no Shamanhance? Porque é muito número, é número demais. Tá? E é divertidíssimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, eu vou ligar isso aqui, eu vou aumentar meu attack speed, tá? Aumentar attack speed, dei BL, dei a Senish e vou ligar o meu... Olha lá. Cabeça. Olha, olha quanto número. E nem tá aparecendo todos os números, isso que é mais legal. Tá nem perto de aparecer todos os números. Olha quanto buff. Olha isso aqui. Não é legal? Bacaninha? Então agora, o Shamanhance speed, ele tá muito mais... É... Você escolhe o que você faz. Você que vai escolher quando você vai soltar o Rockbiter. Você que vai escolher quando vai buffar sua arma. Você que vai escolher quando vai buffar sua arma de gelo. É... Você que vai controlar o seu Maelstrom pra saber, agora eu vou soltar três Storm Lava Lash. Agora eu vou soltar quatro Lava Lashes e um Storm Strike. Você que vai escolher, tipo, vou bater em área aqui, Pá! Agora meus ataques batem área. Não é mais espalho o Flameshock da Farnova, Farnova, Farnova. Não é... Pode não ser tão AP ou tão X, mas claramente o negócio está mais divertido. Porque lembra, não dá pra você saber... Aqui a gente não consegue saber exatamente quanto vai dar de dano, quanto vai dar de... Se é forte, se é fraco, se é melhor, se é pior. A gente tem aqui uma noção dos números, tá? De... O que talento pode ser melhor em qual em single target, em AOE, qual que é mais agradável, ou qual que facilita sua rotação, qual que complica, só que fica melhor. Essas coisas. Mas você consegue ver a... A diferença de você controlar o seu xamã agora. Por mais que ele tenha muito... Tipo, aqui ó, você liga e fala assim, vou dar uma Elström Apple, vou dar um Indie Fury, ó lá. Aí procou uma coisa, você solta um, você solta dois, não quero soltar outro, claro, eu soltar Lava Leste. Você sente muito mais que você é um melee, você está no controle do seu personagem. Certo? E você tem essas coisas, que você tem o dano de... Aspas, de pedra, de fogo, de gelo. Um, cada um numa arma, cada um numa coisa, e o de raio, tá? Que solta. Então, é... Simplesmente, o xamã enhancement, ele é um dos que, do Draenor pra cá, recebeu muita mudança, tá? E ele é um dos que, indiscutível na... Independente de você gostar ou não de xamã, tá? Isso não faz diferença, eu não sou muito fã de xamã, mas eu admito que a classe, depois de remodelada, ela está extremamente divertida, tanto de se olhar, quanto de se jogar, tá? E pra quem já gostava de... De... De xamã, imagino que vai gostar ainda mais. Especialmente, porque a arma, todo mundo, principalmente as pessoas da Horda, gostam da Doomhammer. Certo? Então é isso, eu sou o Cadão, eu fico por aqui, amanhã tem o Restoration, e... Não se esqueçam de se inscrever aí no canal, todas essas bagaças, passem pros seus amiguinhos, pros seus amiguinhos, até mais, valeu!